Você sabia que pode estar piorando a sua ansiedade sem querer? Eu sou Tasia, psicóloga do Campus Abreu e Lima, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas mudanças no seu estilo de vida que podem amenizar sua ansiedade. A primeira delas é, organize a sua rotina sempre que possível. Utilize agendas, lembretes ou aplicativos de organização, por exemplo. Dessa forma, você vai conseguir tempo para encaixar quase tudo que você quer fazer. Organize sua agenda ou uma lista de tarefas por dia, por semana, como ficar melhor para você utilizar. Não esqueça de incluir momentos de lazer e lembre-se de diferenciar o que é importante do que não é importante para você. Às vezes a gente se enche de atividades que não são tão importantes para a gente, não é mesmo? Pense nisso. Cuide da qualidade do seu sono todos os dias. Dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário. Criar uma rotina para que o seu cérebro saiba que aquela hora é a hora de desacelerar. Prepare-se para dormir em ambiente escuro, silencioso e com temperatura agradável na medida do possível. Evite bebidas com cafeína ou açucaradas algumas horas antes de dormir. Se afaste também das telas de tablet, celular e computador. Você pode ouvir músicas tranquilas, ler um livro, conversar com sua família ou contar histórias para quem tem filhos pequenos. Terceira dica. Pratique uma atividade física de 3 a 4 vezes por semana. Investir 40 minutos do seu tempo para movimentar seu corpo libera endorfinas, substâncias cerebrais que diminuem o cortisol, hormônio que está relacionado ao estresse. Além de melhorar sua forma física. Quarta dica. Diminua as exigências de perfeição e as preocupações excessivas. Entenda que ninguém é perfeito e apesar de cometermos erros, podemos corrigi-los, refazer e melhorar sempre. E está tudo bem. Para combater as preocupações, o que você pode fazer é focar nas ações. O que você pode fazer para diminuir ou amenizar o problema que está enfrentando. Se o seu maior problema agora for a ansiedade em excesso, coloque essas mudanças de estilo de vida em prática e procure um serviço de saúde. Tchau!